Eu me perguntando ao Senhor, Senhor, esse culto de libertação, esse tema, coluna da restauração, se apresentar como obreiro aprovado E eu comecei a observar e o Senhor começou a me falar sobre colunas Interessante, nós estamos hoje aqui fazendo o culto aqui, eu vejo tantas colunas E a gente está olhando, né, como que algo tão estreito é base para sustentar algo tão forte Algo tão grande Quem diria que a gente está olhando para isso daqui e está imaginando que é capaz de suportar tanto peso E é capaz de suportar tanta coisa Quem diria olhar para você, se quer, imagina que o Senhor te levantou como coluna no meio dos teus Como coluna para restaurar o teu lar Como coluna para restaurar a rabai decanta O lugar onde você colocar a planta dos teus pés Alguém olhou para você e ainda não entendeu que é coluna separada por Deus A rabai decanta é capaz de suportar A rabai decanta é capaz de sustentar Tem gente que acha que não Mas eu provo para você que o Senhor te separou Isso é como assim Porque no momento de crise, no momento de caos Você não consegue se aquietar Logo você quer dar um jeito Logo você quer colocar as mãos Logo você quer ajudar Logo você, olhando para suas condições Talvez alguém diria Mas você é, Nermias Você que agora está como copeiro numa terra estranha Mas ouviu falar que os muros de Jerusalém foram destruídos Ninguém te chamou, ninguém te convidou Mas você está falando Senhor me usa Senhor me usa Rabai decanta no meio desta igreja Senhor me usa Onde o Senhor me levar Senhor me usa para a vida dos meus Você é coluna Porque no momento de crise No momento de caos Quando está tudo dando errado dentro da tua casa Você não consegue ficar quieto Você quer se posicionar Você quer colocar as mãos Você quer ir Você quer fazer Foi nesse momento que nasceu Ruth Foi nesse momento Em que Noemi precisava de uma coluna Em que Noemi Abai decanta Se encontrava sozinha E Ruth se mostrou coluna Ruth se levantou para sustentar Ruth se levantou para Ai decanta Ajudar a suportar um peso Eu vim dizer para você Ei se atenta Olha a sua volta Olha ao seu redor Para de achar que você não tem estrutura para aguentar Alabai decanta Para de questionar Ah Mas o profeta veio e falou que eu vou ser isso Eu não quero Mas já está fazendo Ah mas o profeta veio E falou que Deus vai me usar nessa área Eu não sei se isso é para mim Mas você já está com a mão no arado E ainda está questionando promessa E ainda está questionando Urepiaias o que Deus falou Nem você percebeu Que foi coluna levantada por Deus Nem você entendeu A rabai decanta até agora Que no meio da tua casa Raias você tem sido usado E usada para fazer a diferença Às vezes é só um momento de crise e de caos Que vai revelar essa identidade Que há em você A qual o Senhor separou Há também aqueles A qual antes mesmo de nascer Já é um plano traçado por Deus Para ser coluna Aqueles que deixam o ventre O Senhor já permitiu ser gerado Para que salvasse um casamento Para que salvasse uma família Aqueles que desde o ventre Foi propósito de Deus Para incendiar uma terra Rabai decouva Para incendiar um povo Rabai decouva Tem gente que está entendendo Rabai decouva Porque sabe que desde o ventre O inferno inteiro Tentou parar uma gravidez O inferno inteiro Tentou parar o teu nascimento Porque foi desde o ventre Que o Senhor falou Eu vou remanar E decanta levantar alguém No meio dos teus Para zelar Para cuidar Para ser coluna Para colocar no lugar Para gerar salvação Ei A tua infância foi difícil A tua infância foi perseguição A tua infância foi trauma Tem dia que você olhou E falou assim Mas por que ninguém gosta de mim? Tem dia que você olhou E falou Mas que rejeição é essa? Até o inferno já sabia Que uma coluna Foi gerada no ventre Na labadarabaias Que uma coluna Era manaias Para sustentar Foi gerada no ventre O inferno falou Não vou permitir nascer Eu vou gerar trauma Na infância Mas o Senhor Em todo o tempo Guardando Em torabaias Em todo o tempo Cuidando Por que? Porque a promessa Não vai morrer É Samuel E eu te uso Ainda na tua infância É Davi Enquanto ninguém Está te chamando Para sentar na mesa Eu estou te usando Tu é promessa Tu é promessa José Tu foi separado Para ser governador Labaias Write Com esses O tempo Que vem For a ser Eu Eu Eu